Olá meus amores, tudo já é com vocês? Bom, se os seus cabelos estão precisando de cuidados especiais como os meus, a gente vai resolver isso. Hoje eu trouxe pra vocês uma hidratação super bacana, gente. Bom, ela é uma hidratação que é feita com Bepantol. Muita gente já conhece, costuma fazer, mas muita gente ainda não conhece. Pra você que não conhece, seus cabelos estão muito volumosos, estão armados, sem brilho. A gente vai resolver isso, tá? Com essa receitinha vai dar certo, é uma receita caseira. Mas eu tô passando pra vocês porque eu fiz no meu cabelo e deu super certo. Então eu acho que pode dar certo no seu cabelo também. Então vamos lá. A gente vai precisar primeiro de uma máscara de hidratação. Hoje eu vou usar essa daqui, que é a da Lobeck. Ela é a base de mandioca. E ela é uma máscara reconstrutora. Eu tô gostando bastante dela. Eu ganhei da minha irmã e eu achei super boa. A que eu tava usando anterior, antes de eu ganhar essa daqui, eu tava usando essa daqui. Que é da Data Gold. Essa daqui já é uma máscara de hidratação. Lembrando que tem diferença entre máscara reconstrutora e máscara de hidratação. Depois num outro vídeo eu vou fazer falando sobre máscaras. Eu não vou muito entrar nesse detalhe agora porque é um assunto, assim, grande. Então como a gente tá falando só da hidratação hoje, eu não vou entrar em detalhes de máscaras. Mas qualquer uma dá certo. Tanto reconstrutora, quanto nutritiva, ou hidratante, enfim, tá? Dá certo com qualquer tipo de máscara. Então a gente vai precisar de uma máscara. O Bepantol. Que é aquele Bepantol Derma. Lembrando que não pode ser aquele Bepantol que é de pomada, tá? Precisa ser esse Bepantol aqui. Que é o Bepantol líquido. Eu comprei ele na farmácia. Ele custa em torno de R$25. Na farmácia aqui perto da minha casa, como ela é uma farmácia nova que acabou de abrir, ela tava em promoção. Então eu paguei R$23 nela. Mas, geralmente aí você vai pagar em torno de R$25 a R$23, a R$15, R$30. Então, enfim, depende. Cada farmácia, cada cidade é um preço, tá bom? É um valor. Então, ó, esse aqui. Às vezes minha luz bate um pouquinho, mas dá pra ver, tá? O Bepantol. Esse Bepantol aqui líquido, pra quem não sabe, ele é tanto bom pra hidratar os cabelos, ou pra hidratar a pele, tá? Dá certo com os dois. A gente vai precisar de duas colheres de açúcar. Esse é o refinado, tá? Eu não recomendo usar o cristal. Acho que o cristal, ele é muito grosso, ele é muito áspero. Fica mais difícil de dissolver na máscara. Então, acho que agride muito o cabelo. Então, eu vou usar esse daqui, né? Que é o açúcar refinado. Eu peguei duas colheres. Então, pra quem não sabe, o açúcar, ele ajuda como esfoliante. Ele ajuda a abrir as cutículas do cabelo, a receber melhor o produto. E dá um brilho também no couro cabeludo, nos cabelos. Nunca a gente vai passar, não vai passar no couro, né? Vai passar daqui pra baixo. Mas ele é super bacana aí. Pra quem quer ter um cabelo hidratado, é o açúcar. Esse daqui vai de você, se você vai querer usar ou não. Eu vou usar aqui. Ele é um óleo vegetal. Esse é o do cupuaçu. Ele tá nesse potinho porque, assim, foi um amigo meu que foi pra Amazônia e ele trouxe pra mim. Então, ele trouxe num potinho normal e eu que coloquei num que eu tinha em casa, de um produtinho meu que acabou, limpei bem certinho e coloquei aqui. Tá vendo? Ele é um óleo mesmo. Bem... Os óleos vegetais são ótimos também. Ainda mais pra quem que tem as pontas do cabelo bem secas. O óleo, ele ajuda a dar uma boa hidratada. Pode ser qualquer tipo de óleo. Óleos são fáceis de achar óleo vegetal. Se você for em qualquer lugar que mexe com produtos naturais, esse tipo de coisa, você vai achar óleos vegetais. Tem de coco, tem... Nossa, tem muito, gente. Tem muito tipo de óleo. É só você ir lá, você vai achar. Esse que eu tô usando é o do cupuaçu. É o puríssimo, puríssimo, tá? Vem da Amazônia. Então, o cheiro dele é muito forte. Ó, o cheiro é meio café, sabe? O cheiro dele é meio forte, mas é muito bom. Eu tô usando já. Faz, aí, coisa de três semanas eu senti uma diferença bem grande no meu cabelo. E aí, a gente vai precisar de uma colher. Ah, e um potinho também pra gente colocar aqui e mexer. Antes de tudo, os meus cabelos já estão lavados. Mas eu acabei de lavar, deixei só secar um pouquinho pra não ficar aquela coisa lambida aqui no vídeo. Então, ele já tá meio secando. Mas eu já lavei os meus cabelos. Eu lavei com o shampoo da Lobeck também. Da mesma linha, né? De mandioca. Se você tiver na sua casa algum shampoo anti-resíduos, usa porque é super bom também pra receber hidratação. Agora, se você não tiver como eu, não tem problema. Usa um shampoo normal que você tem na sua casa pra lavar os cabelos. Lava duas vezes, esfregando bem o couro cabeludo pra poder tirar bem a sujeira do couro cabeludo. Pra poder receber a máscara de hidratação, tá bom? Após, então, lavar os cabelos, nós vamos começar pegando... Eu vou colocar duas colheres, duas colheres e meia de creme. Você coloca de acordo com o teu cabelo. Se você tem muito cabelo, você coloca de acordo com o que você acha que vai dar a tua máscara pro teu cabelo. Se você tiver pouco, coloca pouco de acordo com o que você acha que vai dar pro teu cabelo. Certo? Eu vou colocar duas colheres e meia da máscara da Lobeck. Vou pegar duas aqui. Essa máscara da Lobeck, ela rende super bem. Eu tô gostando de Isaela. Porque eu achei que rende super bem o produto, sabe? Espalha bastante. Então, rende bastante. Eu gostei. Lembrando que quando você vai mexer com os produtos de cabelo, no caso a máscara, não vai lá e tchote a mãozona lá dentro, tá? Porque senão o seu produto vai perder todas as propriedades, tá? Então, não é recomendado você colocar direto os seus dedinhos na máscara. Pega na sua casa, separe uma colherzinha específica pra você só cuidar do seu cabelo, só mexer com máscara. Separe um potinho também pra você só mexer com isso e deixe separadinho. Porque o resultado é bem melhor do que você ficar usando vários potes e colocando a mão lá dentro do seu produto. Que não é bom. Então, você vem com o Bepantol e coloca uma tampinha do Bepantol líquido. Então, o Bepantol Derma. Prontinho. Já coloquei o meu aqui. E pra finalizar, eu vou colocar o óleo vegetal. Aliás, finalizar não, porque ainda não coloquei o açúcar. Agora eu vou colocar o óleo vegetal. Ó. E agora é a vez do açúcar. Que são duas colheres de açúcar, tá? O refinado eu usei. Mexe tudo, bem mexidinho. Então, mexe, 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 mexe. Mistura bem o produto. Prontinho. O meu já tá assim. Dá pra ver? Misturadinho. E agora eu vou aplicar nos meus cabelos. Tem gente que gosta de prender o cabelo pra passar. Tem gente que já passa assim mesmo solto. Eu não vou prender porque eu não achei uma presilinha de cabelo aqui. Então, vai aqui mesmo do jeito que dá. Então, eu vou começar pegando um pouco do produto. E passando nos meus cabelos, lembrando a metade pra baixo, tá? Não vou passar de lá de cima, porque senão fica... Fica aquela coisa toda melequenta, né? Em cima. E oleoso, couro cabeludo, tá? Passa daqui pra baixo. Do meio pra baixo, hein? Um pouco assim. De acordo com o que você achar que o seu cabelo precisa. Então, vamos acelerar um pouquinho o vídeo. Senão vai ficar aqui eu passando, passando. A gente vai acelerar o vídeo. E depois eu já volto assim que eu tiver passado todo o produto no cabelo. Vamos lá. Vamos lá. Aí, depois de terminado de você passar todo o seu creme, você pode colocar uma touca de alumínio. Eu não tenho, porque, pra quem não sabe, eu mudei de casa, tá? E aí, ficou na casa da minha mãe a touca de alumínio. E não tenho. Eu tenho só a de plástico. Então, o que que eu vou fazer? Então, eu vou usar o papel alumínio. Eu vou cortar, muito menos, uma medida assim. Aqui. Vou cortar essa medida aqui, ó. Pode se dar. Com a parte brilhante voltada pra dentro. Eu vou meio que enrolar um pouquinho, assim. Isso é pra quem não tem touca de alumínio, viu? Pobre. Igual eu. Pra quem tiver, pode colocar a touca de alumínio. Aí, você vem com a sua touquinha plástica. E coloca aqui. Ficou bonita? Vai ter que estar péssima nesse vídeo. Então, vamos deixar em torno de 30 a 40 minutos. Depois, eu lavo tudo, solto o meu cabelo e volto aqui pra vocês conferirem como foi o resultado. Agora, deixa eu ir lá pra péssimo. Tchau! Prontinho, meus amores. Estou de volta. Deixei dar uma pequena secada. Quando eu faço hidratação, eu não gosto de secar com secador. Gosto de deixar secar mesmo no natural. Então, eu deixei secar um pouquinho natural. Ainda tá meio molhado, bem aqui ainda. Aqui atrás tá um pouco. Mas acho que já dá pra vocês verem um pouquinho de como ficou. Ó. Ele fica muito gostoso o cabelo. Ele fica soltinho. E, nossa, eu super recomendo mesmo. Eu acho que pra quem tem o cabelo que tá um pouco seco, um pouco sem vida, vale a pena fazer. O cabelo fica super gostoso. As pontas ficam bem gostosas. Assim, bem molinho, aqui em cima, ó. Sabe? Fica muito gostoso mesmo. Então, com certeza, vale a pena fazer essa hidratação. Tá bom? Espero que todos tenham gostado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, se não é inscrito ainda. Dá um joinha pra mim, uma curtidinha aí, pra você poder me ajudar. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui no box de descrição aqui embaixo que eu respondo. Beijo a todos e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.